Fala galera, bora resolver mais uma questão do ENEM de 2023, do ENEM PPL. Essa é a questão 167 do Caderno Azul. Deixe seu like, se inscreve no canal e bora para a resolução. Um estudante de arquitetura projetou um prédio de 32 metros de altura a ser construído em uma maquete em papel cartão na escala de 1 para 50. Nesse caso, na maquete, a altura do prédio mede. Então a escala é de 1 para 50. A gente quer saber a altura do prédio, sabendo que ele mede 32 metros. Só multiplicar cruzado aqui. 50x é igual a 32. Então x vai ser 32 dividido por 50. 32 sobre 50 é a mesma coisa que 64 sobre 100, multiplicando o numerador e denominador por 2, que é igual a 0,64. Então não precisa fazer essa divisão. A gente encontra aqui tranquilamente a letra C de como é gostoso estudar matemática. Se você estiver procurando a melhor preparação possível para o ENEM, é só se inscrever no nosso preparatório. O link está aqui na descrição.